Olofus Olofus Willst du überwinkt? Wie ist es daran? Haben sie streng? Heute wird es streng Das sind aber super Streusse, die sie da gemacht haben Ah ja? Danke Das freut mich natürlich, dass sie nicht fallen Ich muss dann schnell wegen den Rosen schauen Schönen Tag noch! Innen auch daran! Merci Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança. Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança.